Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos nos caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa nos caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 4 a 6. A passagem diz o seguinte. É uma resposta de Jesus àquela pergunta de João, quando estava encarcerado, perguntando, que nós estudamos semana passada, se Jesus era aquele que eles esperavam, aquele que havia de vir ou que precisavam esperar outro. Daí Jesus responde assim. E Jesus, respondendo, disse-lhes. Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Então, respondendo aquela dúvida de João, que nós estudamos semana passada, Jesus responde mostrando todos aqueles sinais que ele havia produzido. Quais sejam, curar os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos, ressuscitar mortos, como aconteceu com a filha de Jairo e com Lázaro. E, principalmente, os pobres estavam ouvindo o anúncio do Evangelho da Boa Nova. E aí ele diz, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Então, Jesus fala com bastante veemência sobre essa questão de ser o Messias. Mas, como a gente viu na semana passada, João havia tido algumas dúvidas, então Jesus esclarece essas dúvidas. Porque achavam que Jesus era o Messias, mas não estava se enquadrando naquela visão antiga do Messias, bélico, aquele que traria o poder para as mãos dos judeus, que eles dominariam Roma e todo o mundo. Então, não era esse o Jesus que estava se apresentando. Vamos buscar algumas palavras-chave. A palavra hebraica e grega para cego é hiver, que é a palavra hebraica, e a grega é tiflós. Ambas usadas em sentido literal e figurativo, conforme a gente vê em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 18, Isaías, capítulo 56, versículo 10, e Mateus, capítulo 15, versículo 30, capítulo 23, versículo 16. A cegueira parece ter sido um padecimento, bastante comum no Oriente Médio. Além de um considerável número de referências que a gente encontra na Bíblia, escritores seculares, tais como Papiro Heber, do Egito, frequentemente se referem a essa condição, descrevendo diversas delas e seus sintomas. Se foi escrevendo colírios, mencionando alguns dos instrumentos cirúrgicos usados. A lei de retaliação de Israel, a lei do olho por olho, dente por dente, que exigia alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, não só enfatizava a santidade da vida, mas também incutia fortemente nos israelitas a necessidade de extraordinários cuidados para evitar ferir outrem. Salientava também a necessidade de que as pessoas terem certeza de qualquer testemunho que apresentassem no tribunal era verdadeiro e exato, visto que aquele que dava falso testemunho recebia a mesma punição que ele teria causado ao inocente. O cara que mentisse e alguém fosse punido por causa dele e se descobrisse que ele mentiu, ele recebia a mesma punição, conforme a gente vê em Êxodo, no capítulo 21, versículo 23 e 24, em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 18 a 21, em Levítico, capítulo 24, versículo 19 e 20. Quando um amo causava ao seu escravo a perda de um olho, não se tirava um dos olhos do próprio amo, que seria olho por olho, dente por dente, não, mas o escravo ficava livre, conforme está em Êxodo, capítulo 21, versículo 26. Se o amo cegasse um dos olhos do seu servo, ele era obrigado a dar a liberdade desse servo, era lei isso. Embora se pudesse dirigir que os escravos trabalhassem e eles pudessem ser espancados, se fossem rebeldes, eles poderiam bater, poderiam espancar, açoitar. Ainda assim, o amo ficava deste modo, da necessidade de se refriar, de ser indevidamente severo. Furar o olho não era admissível para o amo fazer com o seu servo. Era uma prática comum dos assírios e dos babilônios furar os olhos dos que eles derrotavam na guerra. Para quê? Para que não voltassem a lutar contra eles. Sansão foi cegado pelos filisteus, a gente pode ver isso no Velho Testamento. O rei Zedequias, por Nabucodonosor, conforme a gente vê em Juízes, capítulo 16, versículo 21, segundo o rei, capítulo 25, versículo 7, Jeremias, capítulo 39, versículo 7. A gente vê essa questão do Sansão e de Zedequias. Então, foram cegados por causa de perderem a batalha. A cegueira, gente, desqualificava o homem de servir como sacerdote no santuário de Deus. Lá no judaísmo, no templo, quem era cego era desqualificado. Conforme a gente vê em Levítico, capítulo 21, versículo 17, 18, capítulo 21, versículos 21 e 23. Quer dizer, capítulo 21, versículo 17, 18, 21 e 23. O sacrifício de um animal cego tampouco era aceitável a Deus. Conforme está em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 21 e em Malaquias, capítulo 1, versículo 8. Mas a lei de Deus refletia consideração e compaixão para com os cegos. Isso estava lá no Velho Testamento. Quem colocasse um obstáculo no caminho de um cego ou que o desencaminhasse era amaldiçoado. Conforme está em Levítico, capítulo 19, versículo 14. Em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 18. Jó, justo servo de Deus, disse, Tornei-me olhos para o cego. Está lá em Jó, capítulo 29, versículo 15. O próprio Deus indica no tempo devido, acabará com a cegueira. Conforme está em Isaías, capítulo 35, versículo 5. Um dia, mundo avançado, onde a cegueira não será mais uma prova, o indivíduo não terá mais resgatar mais nada, aí a cegueira deixará de ter a sua utilidade, não terá mais necessidade educativa para o homem. A utilidade educativa da cegueira deixará de ter o seu objetivo. Outra palavra, coxo. Aquele que claudica, que anda com claudicação. Deficiência física que impede a pessoa de andar normalmente. Claudicação pode ser de nascença, por defeitos congênitos, conforme está em Atos, capítulo 3, versículo 2, e no capítulo 14, versículo 8. Mas, na maioria dos casos, é causada por acidentes ou por doenças. Principalmente naquela época, que não existia, ou o indivíduo quebrava uma perna, por exemplo, não existia muito jeito de ajustar, que nem hoje, colocar pino para o indivíduo não ficar com defeito. Naquela época, se a soldagem não fosse correta, dependendo do tipo de lesão que fosse no osso, virava um coxo, ficava claudicano, andando com dificuldade. O sacerdócio arônico. Qualquer coxo descendente de Arão não podia servir no sacerdócio, embora se lhe permitisse comer das coisas provindas para o sustento do sacerdócio. Está em Levítico, capítulo 21, versículo 16 a 23. O coxo não poderia ser sacerdote. Era considerado um tipo de maldição. Para os judeus, Deus fixou um padrão elevado de aptidão física para o seu sacerdócio, porque esse o representava no seu santuário. Está lá em Levítico, capítulo 21, versículo 17 a 23. Significava o quê? Esse indivíduo, Deus exigia uma aptidão física elevada para ser sacerdote. Isso está escrito lá, era uma visão deles. Porque o sacerdote representava o próprio Deus, que tinha um padrão elevado, podemos dizer assim. Sacrifícios. Vamos lá. Sob a lei, também era proibido oferecer como sacrifício um animal que tivesse o defeito de ser coxo, pois prefigurava o sacrifício perfeito de Cristo. Os animais eram sacrificados em nome de Cristo. Então, eles precisavam ser perfeitos, conforme Deuteronômio, capítulo 15, versículo 21, e Levítico, capítulo 22, versículo 19 a 20. Esta lei era violada pelos realistas apóstatas, motivo pelo qual Deus os repreendeu, dizendo, aos apresentardes um animal coxo para ser sacrificado, a dizer, não é mal, leva-o perto ao teu governador, por favor. Terá ele prazer em ti ou receber-te-á bondosamente? Posso eu te trazer nele da vossa mão? Está em Malaquias, capítulo 1, versículo de 8 a 13. O apóstolo, evidentemente, aplica esse requisito em sentido espiritual aos cristãos, suplicando-lhes, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, um serviço sagrado com a vossa faculdade de raciocínio. Está em Romanos, capítulo 12, versículo 1. A gente tem que ter, o nosso corpo tem que ser o sacrifício vivo a Deus. A gente tem que andar em perfeição, não a perfeição física, mas a perfeição moral. É isso que quer dizer. A gente tem que ter isso. Então, não o coxo, o indivíduo que tem uma deficiência física, tem algum problema para com Deus. Claro que não. Às vezes é uma prova, às vezes é um resgate, mas somos todos iguais diante de Deus. Temos a cegueira, todos sabem, a deficiência visual. Também era um outro problema muito sério no tempo do judaísmo, porque os cegos tinham grandes dificuldades, então a gente sabe disso. E temos a lepra, doença designada na Bíblia pelo termo hebraico tsarahat e pela palavra grega lepra. A rancenia, hoje chama de rancenia, a palavra lepra é grega. É uma palavra grega. Então, a pessoa aflingida por ela é chamada de leprosa. Nas escrituras, é claro. Nas escrituras, lepra não se restringe a doença conhecida hoje por esse nome, pois ela podia atingir não só os humanos, mas também roupas e casas, conforme está em Levítico, capítulo 14, versículo 55. A lepra da atualidade é também conhecida como mal de rancenia, ou rancenia, assim chamada, porque Gerard A. Hansen descobriu o bacilo que, em geral, é considerado o causador dessa moléstia. Contudo, embora tsarahat se aplique a mais do que a lepra atual, não há dúvida de que a lepra humana, agora chamada de mal de rancenia, estava em evidência no Oriente Médio dos tempos bíblicos. Era uma doença que existia, sim, que causava muito dano naquela época. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos de 4 a 6, que diz o seguinte. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Estamos olhando as palavras-chave desses versículos, para que a gente possa entender bem. Já falamos sobre a questão do cego, do coxo, da lepra. Uma outra palavra-chave agora é Evangelho. Os pobres estão recebendo o Evangelho. Jesus diz, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Palavra normalmente usada para se referir a um dos quatro primeiros livros da escritura grega cristã. Esses livros são relatos históricos da vida e do ministério de Jesus Cristo. A palavra Evangelho tem origem na palavra grega euagélion, que significa boas novas, boas notícias. A tradução do Novo Mundo, que é uma tradução católica, traduz essa palavra grega como boas novas, ao passo que algumas bíblias usam a palavra Evangelho. Algumas falam o Evangelho de Jesus. O Novo Mundo fala as boas novas de Jesus. É a mesma coisa, só que um está com um termo mais em grego e outro já com a tradução para o português. Conforme a gente vê lá em Mateus, capítulo 4, versículo 23, capítulo 4, versículo 23, capítulo 24, versículo 14 e Marcos, capítulo 1, versículo 14. Na Bíblia, a expressão boas novas ou Evangelho se refere a mensagens sobre o reino de Deus e sobre a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Então, é isso que significa. O relato de Marcos começa com as palavras princípio das boas novas a respeito de o Evangelho de Jesus Cristo ou a respeito de Jesus Cristo ou do Evangelho de Jesus Cristo. o Filho de Deus. Alguns estudiosos acreditam que talvez seja por isso que a palavra Evangelho passou a ser usada para se referir aos quatro relatos. Claro, os quatro relatos falam sobre as boas novas. As boas novas, em grego, significa Evangelho. Então, fica aí o esclarecimento. E a última palavra-chave, bem-aventurado. Aquele que não se escandaliza, né? Jesus fala bem-aventurado. Expressão bem-aventurado vem da palavra latina Beatos, que por seu turno originou o termo Beatitude. No original grego, o vocábulo usado por Mateus é Macarius, cujo significado lembra felicidade, alegria divina e perfeita, ou extremamente feliz, bem-aventurado, extremamente feliz. Para os antigos gregos, somente os deuses eram felizes, isto é, bem-aventurados. No hebraico, por outro lado, o vocábulo escher é traduzido no Salmo I com o sentido de quão felizes são. Observe-se ainda que na literatura grega clássica a palavra era usada para se referir à prosperidade material. Mas, claro, né, gente? Na literatura sapiencial hebraica, ela se refere a uma condição de bem-estar espiritual com Deus, conforme está em Salmo, capítulo 1, versículo 1, Salmo também 32, capítulo 1, e 112, capítulo 1. Jesus mantém esse último sentido, que é o sentido do bem-estar espiritual com Deus, que é essa felicidade extrema, extremamente feliz. É isso que Jesus diz, que todo mundo que está em condição de bem-estar espiritual com Deus está extremamente feliz. Vamos lá. Os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem. As profecias messianas ensinavam que o Messias operaria milagres. É possível que predições como a de Isaías, capítulo 35, versículo 5 e 6, estivessem na mente de Jesus quando replicou aos mensageiros de João. Essa passagem de Isaías diz, Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua do mundo cantará, do mudo cantará, porque águas arrebentarão no deserto e rebeiros no ermo. E também Isaías, no capítulo 61, versículo 1, diz o seguinte, O Espírito do Senhor Deus estará sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, Jesus usou muito do Velho Testamento para colocar as suas informações, os seus ensinamentos. E daí, quando João pergunta, ele diz, usando, baseado em Isaías, todos os fatos que ele vinha fazendo e que Isaías havia anunciado que ele faria. Então, era uma maneira de dizer, Sim, sou eu o Messias. O propósito de Jesus ao proferir essas palavras não foi somente provar que era adotado de grande poder, mas, antes de tudo, para mostrar a João que ele, Jesus, estava cumprindo as profecias messianas. Estava em Isaías as profecias. Estava em Isaías 35, versículos 5 e 6, e Isaías 61, versículo 1. Então, o que ele está dizendo, sim, sim, sou eu, sim. É isso que ele estava querendo. Em segundo lugar, para demonstrar, provavelmente, que João precisava aprender com mais clareza qual o caráter do ministério do Messias, que não aquela visão distorcida do Messias aguerrido. Corrigindo, assim, certos preconceitos de João Batista. Em terceiro lugar, conforme é sugerido por alguns intérpretes, João deveria aprender que as principais características do ministério do Messias seriam o amor, a compaixão, a tolerância, a simpatia, e que Jesus estava cumprindo totalmente essa condição. Jesus foi amoroso, tolerante e simpático. Tolerante dentro daquilo que havia necessidade de ser tolerante. Em algumas situações, ele nem foi. Assim, ao ouvir essas coisas, João reconheceria que Jesus estava cumprindo sua missão à risca, conforme fora dito no Antigo Testamento, na Torá, e não da maneira imperfeita como João estava pensando. A maioria dos judeus pensavam da forma como João. Pensavam naquele Messias que viria a fazer guerra. No primeiro circuito e no começo do segundo, Jesus já fizera todas as maravilhas mencionadas, mas agora, na presença dos enviados de João, tornou operar os sinais profetizados. Ele fez na presença dos enviados de João, para que eles vissem. Jesus já tinha curado, conforme a gente vê, os cegos em Mateus, no capítulo 9, versículo 27, os coxos, conforme a gente vê em Mateus, no capítulo 9, versículo 6, já limparam os leprosos, conforme está em Mateus, capítulo 8, versículo 2, ressuscitaram os mortos, conforme está em Mateus, capítulo 9, versículo 25. Jesus sempre pegava o Evangelho do Reino dos Céus, especialmente aos pobres. Isso é o que certamente deve ter impressionado mais profundamente a João Batista, porque o próprio João fazia disso uma parte imprescindível de ser ministério. A pregação do Evangelho, anúncio da boa nova, das coisas boas que estariam por vir. João não operou milagres, gente. Nenhum, nenhum milagre. Mas teve grande experiência na pregação do Evangelho aos pobres. João ficava no deserto pregando. João mesmo era um deles, e é provável um dos pobres, e é provável que tivesse reconhecido que a pregação aos pobres era a questão profetizada no tocante ao caráter do ministério do Messias. A pregação era fundamental. Estava lá. Isaías fala isso. Então estava lá isso escrito. E aí ele diz, Bem-aventurados os que não se escandalizaram em mim. Trata-se da mesma impressão que Jesus utilizou por diversas vezes no Sermão do Monte. Lembra? Capítulo 5, versículo de 3 e em diante. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mesicuriosos. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos. Jesus fala, usa muito essa questão da bem-aventurança. Indica um estado de felicidade. Uma felicidade extrema. Extremamente felizes. No grego antigo, a expressão era usada como sinônimo de rico. Riqueza espiritual, que Jesus quer dizer. Não a riqueza física. Mas sempre aludindo a prosperidade material. Isso era o grego. Jesus não fala sobre essa questão. Era a expressão empregada para indicar o estado em que viviam os deuses. Em contraste com o estado aviltado dos homens. O estado de sofrimento, de pobreza dos homens. No Novo Testamento, essa palavra foi levada para que indicasse a felicidade ao bem-estar espiritual que procede da correta relação com Deus. Eu já tinha até falado isso. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Essa bênção, portanto, decorre da saúde da alma. E é disso que consiste a felicidade. Pelo menos em seu sentido primordial. Como principal característica do crente. Olha só. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então, é uma saúde, uma felicidade da alma e não física. João precisava lembrar-se desse fato. Reconhecendo sua elevada e abençoada posição a despeito das dificuldades do desenvolvimento do momento. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Nem acha nenhum motivo de tropeço. Este versículo, ainda que indiretamente, cerra uma reprimenda a João Batista. O que por si mesmo demonstra o fato de João ter dúvidas reais. E confirma a interpretação apresentada no versículo 2. Apesar de Jesus haver elogiado grandemente João, conforme a gente vê no versículo 11, mais à frente, aqui o Senhor mostrou-se um tanto severo. Porque João estava com aquela ideia ainda arraigada dos judeus de que deveria trazer um reino material, de poder, de fazer os outros povos se submeterem ao judaísmo. E aí Jesus tinha que corrigir isso. João hesitou, tropeçou, duvidou, escandalizou-se de Cristo. E provou dessa maneira, como todos os homens provam, que em última análise, que não podia ser comparado a Jesus quanto à pureza de caráter. Jesus é extremamente puro. Nesse particular, parece-nos mais com João Batista do que com Jesus. Por quê? Quem pode ser comparado a Jesus em sua humanidade perfeita? Jesus era a perfeição. Ele corrige João porque João estava errado, estava agindo, pensando de maneira equivocada. E ele corrige. E aí depois ele elogia João, mostrando que João tinha tido um grande trabalho. E como todos nós, às vezes fazemos grandes obras, mas cometemos alguns erros. E aí quando cometemos erros, somos corrigidos pelo Cristo. Vamos ficando por aqui, até semana que vem, quando estaremos novamente reunidos para o programa Nos Caminhos de Jesus. Fiquem todos em paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes Música